Quão distante eu pude chegar Tão cansado e ferido estou Que saudade de ouvir Tua voz Que vontade de Te abraçar Estou voltando pros Teus braços, Senhor Decidido estou em retornar A distância não vai me impedir Correrei as montanhas e os vales Como a corça em busca das águas Minha sede é maior que o mar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro Tua presença Mas que todos os bens Que Tu possas me dar Correndo pros Teus braços Pra nunca mais me afastar Estou arrependido E disposto a me humilhar Prefiro Tua presença Prefiro Tua presença Mas que todos os bens Que Tu possas me dar Correndo pra nunca mais me afastar Porque essa canção É pra quem está desviado Essa canção é pra quem está longe De Jesus, enfim Mas na verdade, amados Só pra trazer uma reflexão Sobre esse tema Essa canção fala de alguém Que tinha um determinado nível De relacionamento com Deus E que sem se dar conta Foi perdendo esse nível De relacionamento Nós podemos estar distantes Do Senhor Mesmo sem estar Mesmo sem estar desviado Como as pessoas entendem Sem estar sem congregar Tem muita gente Que está congregando hoje Que está servindo Inclusive ao Senhor E está distante dele Aquele pai Que tinha dois filhos E um foi embora Na verdade Ele E os dois filhos Estavam perdidos Um Se perdeu E saiu da casa do pai Pediu toda a sua herança E foi embora E o outro Com a sua herança Na casa do pai Ainda assim Estava perdido Por não conhecer O pai Por não se relacionar Com o amor desse pai Da maneira que poderia Você conhece bem Essa história Você sabe que um foi E voltou E o filho Que deveria ter se alegrado Com a volta do irmão Ele manifesta Um sentimento De ciúme E depois ele fala Com o pai Eu estou aqui Te servindo E você nunca me deu O que está dando Para o meu irmão Que se perdeu E que caiu na miséria E agora está voltando Um filho Que estava trabalhando Na casa do pai Servindo na casa do pai Mas que não conhecia O pai Assim Tem muita gente Dentro da casa do senhor Tem muita gente Com carteirinha de membro Congregando Trabalhando Às vezes liderando Coisas na casa do pai E ainda assim Distante do senhor Que essa canção Te ajude A correr Para os braços dele A correr Para o amor dele E a conhecer um pouco mais Do nosso papai Bem queridos Se você De alguma maneira Foi abençoado Com esse nosso vídeo Eu queria que você Se inscrevesse No nosso canal E que você Compartilhasse Com alguém Que você sabe Que precisa Ouvir essa canção Compartilha com um amigo Compartilha com seu parente Enfim E também não deixe de ativar O sininho Para você receber As notificações Todas as vezes Que lançarmos Um vídeo novo Deus te abençoe Com alguém O sininho E o que você sabe O que você sabe É isso